salve salve galera e turma estamos aqui no meio do mato fechado aqui turma como vocês podem ver muito top mesmo lugarzinho bem fechado nós estamos indo fazer uma pescada galera num tanquezinho ali que eu soltei uns tilapia uns cinco meses atrás cinco seis meses atrás eu botei até o vídeo aí no canal a giguruta a gente chama de giguruta esse passarinho aqui tá vendo mansinho ele é aí a gente chegou e soltou pegou tem até o vídeo aí no canal que eu soltei aí esses peixes aí só que já tem um bom tempo o lugar está só uma rodinha mesmo secando e tem que pegar os peixes fazer o resgate dos pequenos e se tiver os peixes cresceu muito vai fazer uma moqueca deliciosa né turma acompanha aí o vídeo que só vai ter coisa boa e vai deixando seu like aí se inscrevendo que não é inscrito ainda e vamos nessa turma pronto galera como vocês podem ver bateu até um ali ó tadinho aqui só tá lama galera tá muito baixa água como vocês podem ver já tem o que já tem uns cinco a seis meses que eu soltei peixe aqui eu soltei eles aqui assim na descrição do vídeo aí eu vou deixar o link aí ó da pescada que eu fiz soltei os peixes aqui turma creio eu que os cinco seis meses peixe já tá bem graudinho top para um moio uma moquequinha deliciosa viu e os fiote deles que tiver aqui com certeza eu vou levar todos para não ficar se ficar aqui vai morrer né turma eu vou levar botar no tanque lá uma menina que assim os pequenininhos assim vou levar tudo lá botar no tanquezinho que eu tô fazendo lá e também vou guardar uns para o parceiro vem amanhã buscar para o criatório dele criatório que tá fazendo também é muito top galera o equipamento que eu vou utilizar para pegar esses peixes aí que eu quero levar de grande a pequeno vai ser essa rede aqui ó que eu fiz estava aposentada lá em casa uma rede que eu fiz para pegar camarão mas eu não pego camarão de rede não pega camarão com armadilha mas eu fiz ela aí deixei em casa aposentada é uma rede de maia três maia três então que uns quatro quatro metros quem fez foi eu e meu irmão tava lá aposentada lá eu falei vou levar a rede não vou levar tarrafa não que a maia da tarrafa é grande os peixes pequenininhos ia ficar tudo aí e acabar morrendo na rede é melhor para eu fazer essa salvação aí deles trouxe o balde aqui e um bora começar a pescada galera acompanha a gente aí e 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 aí Olha, 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 olha Galera, olha Turma Olha a quantidade, galera Tem muito pequenininho, galera Os outros não cresceram muito, não Espera aí que eu vou mostrar a vocês Olha só Olha só a quantidade Pega a água aí Olha a quantidade, turma Se não fosse esta rede Esses pequenininhos Fica tudo, turma Olha pra aqui, galera Vai pegar aqui e vai botar no balde Aqui, olha 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 a quantidade que esse estilápio se reproduziu Olha pra aqui, galera Olha Caiu um dentro Da água Esses não cresceram muito Mas estão num porte legal Vamos ver esse daqui Olha Bota o outro mais pra cá Olha Botar todos aqui dentro Tá todos miúdos Olha os tamanhos, galera Olha Tem que levar tudo Se não der tudo no tanque Tem que ver outro Uma lagoa pra soltar eles Pra aqui Tem demais Tom, olha pra aqui Olha assim Vou pra aqui Oxe Eu tô botando dentro Tá pulando Aqui, olha Rapaz, galera Olha pra aí Vale o like, viu Vai deixando o seu like aí Me se inscrevendo Que não é inscrito Enquanto a gente vai fazendo Resgate aqui Desses peixinhos Vamos pra aqui Já tem uma quantidade boa Pra ir Tem demais Essa só é a primeira, galera Ainda vou passar mais Várias vezes Até vir Praticamente tudo Viu, turma E continua Tom, vamos ver O que é que vai dar agora Tom, bom Tom, bom Quando tomo assim Não é pequeno não Vai Vai, vai, vai Galera Top demais, turma Vou mostrar aqui pra vocês Olha, galera Os tamanhos que tá vindo E aí Esses daí Passam na rede ainda Olha pra aqui Olha pra aqui Só a quantidade De pequenininho Tem demais, turma Vou mandar uma grande quantidade Pro parceiro E se ele não levar tudo Eu vou ter que Soltar nos tanques ali Vou fazer a sutura Nos tanques tudo Que é pra aqui, ó Olha Rapaz Tem demais Olha pra aqui Nem imaginei que tinha isso tudo, turma Esses pilares que se reproduzem rápido demais Olha pra aqui Só em minha mão já tem mais de dez aqui, ó Deve ter não Tem uns bocado Aqui, ó O reprodutor O que eu soltei foi esse daqui, ó Escreve assim Um bocado Que eu soltei eles Uns quatro centímetros Tem mais aqui, ó Galera Pescado a top, turma Aqui Tem um aqui, ó Vou pegar a tampa ali Peraí E continua, galera Só coisa boa, viu Vou passar de novo aqui Vou passar enquanto estiver dando peixe aqui Não pode deixar os bichinhos morrer aqui, viu Enquanto estiver aparecendo Aqui eu tô passando Só coisa boa Vai deixando o like aí E se inscreve Vem que não é inscrito ainda Continua Vamos lá Tão grande Tão grande Ó Ó Ó Ó Ó rapaz galera, dá uns grandão agora dá uns grandão turma rapaz vai que eu vou mostrar a vocês redada e olha galera a quantidade pequenininha turma ah que misericórdia olha o tamanho disso tem demais galera, por aqui top demais, vamos puxar pra cá aqui ó é tão veladinho de lama aqui ó top aqui galera os miudinhos é os principais que tem que soar tudo vamos pegar um turma, por aqui ó por aqui galera, o tamanho vamos levar tudo botar no tanque amanhã o parceiro vai levar eles ó tem demais turma tem, o sismo tilápia se reproduz mas é bom botar uma traíra lugar que tem só tilápia a gente não dá porque aqui é longe de casa senão ia trazer ração pra dar eles né como é longe de casa não dá pra trazer ração aí nesse caso é bom botar uma traíra porque a traíra tipo ela come a metade deles e os outros crescem não sei porque é o lugar que tem traíra os tilápia crescem mais a galera que sabe explicar melhor coloca aí nos comentários só coisa boa cadê? acabou tudo? não vou passar em novo ali eu tenho um ali eu vou pegar ele continua vamos passar com essa imagem grande aqui agora aqui ela é malanda ó puxa pra cá pequeno tá escapulindo só é pequenininha só é pequenininha vou acatar tudo aqui agora mostrar pra vocês agora só veio pequeno essa agora só é pequeno grandão que veio escapulindo no meio do caminho deu um rolé ele malanda ó peraí top demais uma grande quantidade de tilapinho peraí se eu soubesse que tava aqui sim naquela vez que eu peguei fui pra escapulirar pro parceiro lá tinha pegado aqui acabou os da arredada agora? acabou não tem um aqui ó aqui um pronto vou passar de novo galera de novo não vou não vamos ver ó tem um grandão agora tem um grandão e vem um bocado pequenininho galera ali ó mostra o grandão pra vocês ali o que veio aqui ó acho que só faltava isso eu não contei a vez que eu contei mas se eu não me engano era 30 20 ou 20 e poucos 28 não me lembro direito tem um monte pequenininho pra catar aqui aqui ó é um ameiro medonho não tem nada não ó peraí ó o balde já tá enchendo turma tem antilapim demais aqui ó foi mal foi eu puxei aqui olha aqui isso daqui passa na olha aqui já tem mais de 200 galera eu acho que já tem essa quantidade ali viu acabou passar de novo mais uma mais uma arredada aí vai lá acho que eu saí no grandão oi acho que eu saí no grandão capuliu não tava fora da vida aqui ó veio um médio veio um médio um bocado pequeno ó pequenininho capuliu pequenininho e tudo deixa nenhum deixa o bicho morrer ator não aqui ó branquinho galera trapinho branco tá procurando o que? fica aí quem tá te esperando rapaz já tá querendo beber água aqui o peixe ó o bolo adianta aqui ligeiro pra gente tá procurando o bolo adianta aqui ó vamos ver o que a tira vem é muito pequenininho muito pequeno galera passei de um grandão e passou a perna no grande mas não sei se não tem mas vai vir na próxima ele sai se tiver aí se não tiver mais é tem mais de 100 bebenal aqui ó tem que adiantar o lado vocês vão morrer vocês vão morrer vamos dar uma oxigenada aí vou catando aqui galera e você vai deixando seu like aí viu esquece não deixa o like aí enquanto a gente vai fazer se você quiser isso aqui só o tom de peixe que a gente já tirou dessa pocinha galera ó olha pra aqui olha a quantidade turma olha a quantidade peixinho demais galera peixinho demais esses peixes se reproduzem super rápido galera tem demais a gente pegou mais de 200 aqui certeza certeza absoluta tá aqui atrás aqui ele passa até na rede imagina uns pequenininhos demais que tá aí ainda mas quando ó tiver próximo de secar se eu tiver rodinha venham aqui pegar os pequenininhos também aqui um aqui ó pequenininho ó pra deixar nenhum vou passar mais uma vez aqui e vou mostrar os peixinhos lá pra vocês verem eu colocando lá no tanque viu galera e continua aí pronto foi uma quantidade boa essa é a última passada viu turma nós temos que adiantar senão eles vão morrer aí vai ser em vão a gente fazendo isso tudo aqui viu aí a gente tem que adiantar que a taquinha de cheiro aqui cair fora depois que sobrar algum eu venho pegar aqui o restante com certeza vai sobrar eu vou vir aqui pegar e mostrar a vocês peraí que eu vou mostrar o balde aqui a vocês como é que tá pronto galera a pocinha de água aí que saiu peixe demais saiu peixe demais pra vocês ver a quantidade que tá bebendo água ali ó ó ó a quantidade de peixinho que tem aqui galera tem que adiantar mó disso ó tem peixe demais vou adiantar aqui senão vai acabar morrendo tudo viu enquanto isso você vai largando seu like aí se inscrevendo que não é inscrito ainda viu turma mais pra frente eu vou vir aqui pegar o restante com certeza vou vir aqui pegar o restante aqui mais um olha eu me passei por ele aqui ó ó mais um e continua pronto galera finalzinho da pescada aqui ó deu aqui uma garantia um frito delicioso aqui que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo viu só coisa boa ó galera a quantidade de friote o balde quebrou no meio do caminho deu trabalho caiu de minha mão quebrou aqui galera ó mas deu uma trabalheira esse daqui eu já vou levar ali agora pra vizinha que ela pediu pra botar no tanque dela e esses daqui eu vou deixar aqui ó pra aqui vou tirar até uma foto pra vocês verem ó rapaz galera tem tilapim demais mas turma vamos adiantar eu tive que passar aqui pra esse balde rápido correndo vou fazer a soltura deles aqui ó neste tanquinho aqui que o parceiro amanhã vai levar eles tudo vai tudo pra tanque ó ó graças a deus não morreu pelo que eu tô vendo nenhum será que tem tilapim turma ó pra aí rapaz galera ó top se o parceiro não levar tudo eu vou soltar nenhuma presa que tem lá embaixo galera eu vou soltar tudo tá aqui por enquanto aqui vou botar mais água da chuva vou completar aqui e vai ficar top demais galera aí ó sensacional turma reproduz demais tilapim viu galera galera quem gostou do vídeo deixa o like aí deixa o like aí na descrição eu vou deixar outros vídeos top de pescaria pra vocês viu deixa o like se inscreve nesse iconizinho aqui fiquem com Deus e até a próxima valeu turma tchau 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 Legenda Adriana Zanotto